olá gente como é que vocês estão espero que todos vocês estejam super bem com a graça de deus o vídeo de hoje é falando sobre dor nas costas até o final deixe o seu like se inscreva aqui no artrite não se esqueça de comentar para que eu possa ler o seu comentário aqui no final do vídeo e segue nossas redes sociais tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo então bora lá para as redes sociais vamos para o grupo da que sabe vamos participar interagir não esqueça aí de você compartilhar os vídeos do artrite nas redes sociais de deixar o seu like se inscrever tá bom galera bora lá então dá uma força para o canal hein gente as principais causas de dor nas costas inclui problemas de coluna e inflamação do nervo ciático ou pedro nos rins e para diferenciar aí a causa deve-se observar a característica da dor e a região das costas que é óbvio afetado então na maior parte das vezes a dor nas costas de origem muscular e surge devido ao que ao cansaço levantamento de peso ou até a má postura e pode ser solucionada com medidas simples como que compressas quentes e também alongamento no entanto se a dor surgir de repente se for muito forte ou se houver outros sintomas associados como febre dificuldade para se movimentar é aconselhar vir ao médico para que ele possa fazer os exames indicar aí um tratamento necessário tá bom gente o que pode ser dor nas costas lesão muscular que quando se tendo nas costas do lado direito ou esquerdo normalmente é indicativo de lesão muscular que pode acontecer após o que há uma atividade física ou como consequência atividade profissional como é o caso de pessoas que trabalham sentadas pessoas que trabalham é tipo agachadas também né então esse tipo de dor é normalmente de uma forma de peso e pode ser bastante desconfortável para aliviar dor nas costas devido à lesão muscular pode se colocar uma compressa morna nessa região doença durante 15 minutos pelo menos duas vezes ao dia tá de três a quatro dias e aplicar uma pomada anti-inflamatória é que vai ajudar bastante que além disso durante esse período é importante evitar fazer muitos esforços né para que os sintomas da lesão possa se aliviar e curar rapidamente tá pode também estar associada doenças respiratórias que pode causar dor nas costas principalmente ao respirar já que os processos respiratórios é a uma uma mobilização de todos os músculos do abdômen né e das costas recomenda que seja procurado um pneumologista sabe gente no caso das doenças respiratórias tá pode ser também estar acionada pedra nos rins como eu falei no início do vídeo é situações também conhecida como cálculo renal também pode causar dor nas costas a dor devido à presença das pedras é conhecida como cólica renal então ela é caracterizada por ser uma dor muito forte no fundo das costas que impede a pessoa de caminhar e se mexer então nesse caso é importante a emergência para que seja feito aí os exames poder identificar essa pedra e seu tamanho assim iniciar o tratamento né gente adequado é usar o medicamento que promove essa quebra e favoreça a eliminação das pedras tá dor ciática também tá ela é caracterizada por dor no fundo das costas irradia para as pernas e que é causada pela compressão do nervo ciático tá bom gente que está localizada na região final da coluna ou nas análises provocando assim a dor em forma de pontada sabe com a sensação de formigamento ou dificuldade para ficar sentado ou andar é recomendado fazer então nesses casos procurar um ortopedista para que ele possa solicitar exames tá para que você tenha um melhor tratamento aí se você acha que pode estar com o nervo ciático afetado é procure ver alguns sintomas dor de formigamento dormência ou choque na coluna no glúten perna ou planta do pé sensação de queimação fisgada ou pé ou perna cansada fraqueza numa das duas pernas tá dor que piora a muito é ficar muito tempo parado dificuldade para caminhar ou ficar muito tempo na mesma posição também o infarto gente um dos sinais indicativo de infarto é a dor nas costas com aperto no peito que piora com esforço além de poder haver sensação de mal-estar em jogo principalmente se a pessoa estiver acima do peso ou que possua pressão ou colesterol alto tá em casos de sinais e sintomas indicativo de infarto é recomendar o avião no médico quanto antes é para você chamar o avião da médico mais rápido possível através do número 92 que é do SAMU para que possam ser prestados os primeiros socorros tá bom e seja evitado as consequências aí hérnia de disco também tá gente pode levar ao aparecimento de dor no meio das costas que piora ao levantar ou ao ficar muito tempo na mesma posição sendo mais comum em pessoas com mais de 45 anos tá essa dor também pode radiar para o lado das costelas ou para baixo afetando assim os glúteis e as pernas pode se colocar uma compressa gente morna nas costas e evitar ficar muito tempo na mesma posição além disso também é recomendado ir ao ortopedista para que seja necessário solicitado a realização de um raio-x aí ou outros exames especializado para que você possa fazer um tratamento mais aí certo né para não ter piora na hérnia de disco tá bom gente a contratura muscular também ela pode acontecer devido ao cansaço ou excesso de atividade física preocupação postura errada tá pode resultar em dor na parte de cima das costas tá em alguns casos pode haver é o torcicólogo fazer exercício de alongamento de ajuda a uma ajuda bastante para poder esticar os músculos né se sentir mais relaxado ficar numa posição confortável então poder praticar esse alongamento vai ajudar bastante gravidez é comum também é que exista dor nas costas na gravidez principalmente nos últimos meses de gestação devido à sobrecarga da coluna para aliviar essas dores nas costas durante a gravidez é recomendado que seja feita massagem alongamento né em alguns casos até fisioterapia conversando sempre óbvio com o seu médico tá bom gente por isso que é muito importante é é que você leva procurar um médico gente quando a dor nas costas é muito forte ela surge de uma forma repentina ou é acompanhada de outros sintomas como enjoo falta de ar então dessa forma o médico ele pode solicitar exames para que seja é identificada a causa dessa dor e que ele possa sim fazer um tratamento certo e adequado e possa incluir uso de algum medicamento que possa aliviar tá bom é para aliviar donas costas procure repousar fazer compressas mornas receber uma massagem fazer homeopatia que é a ingestão de remédios homeopáticos vai ajudar muito exercícios de pilates também gente ajuda bastante tá além disso é importante seguir alguns conselhos como adotar uma boa postura no dia a dia para evitar né tentar tentar proteger a coluna praticar exercício físico regulamente tá então tudo isso ajuda tudo isso inclui e ajuda bastante aí no processo para evitar essa intensidade da dor nas costas tá bom espero muito que você tenha gostado do vídeo obrigado por deixar seu like e não deixar tão e não deixar tão cansativo né gente vamos ler aqui mais um vídeo um comentário só tá que é no vídeo no vídeo artrite não controlada sabe porque é convivendo com artrite reumatoide comentou minha um mira tá em falta há três meses o que fazer menina a gente fala uma coisa para você eu convivendo com artrite reumatoide quando eu conversei com meu médico a respeito do adalimumab que é o remédio que é o remédio que eu tomo né que eu que é injetável eu comecei com ele eu tô tem mês que vem tem mês que não vem o que que eu faço quando eu não 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 chega o meu medicamento meu medicamento tem falta aí ele passou um comprimido para mim tá tomando de buprofeno caso quando não esse meu medicamento não chegar aí eu vou ter que ir improvisando com o buprofeno óbvio que não é para me tomar sempre aí ele fala olha quando estiver com a dor muito intensa até chegar ao seu medicamento então ele essa é a segunda opção que ele me passou então é importante você conversar com o seu hematologista para quando houver essas coisas acontecer isso de ficar em falta o medicamento qual é a segunda opção porque a gente que tem dor a gente não pode ficar esperando chegar medicamento a gente não pode ficar aguardando então é importante ter uma segunda opção tá bom obrigado por você comentar convivendo com artrite espero que você tenha melhorado tá um beijo seu coração fica com Deus e é isso gente obrigado mais uma vez por vocês terem assistido o vídeo até o final por estar comentando e a gente se vê no próximo artrite hematóide muito além das juntas fiquem todos com Deus tchau tchau